Foi só a temperatura cair um pouquinho para as coisas esquentarem aqui na Natália Fashion. Você tem várias opções para ficar mais quentinho ou mais quentinha e com a opção de pagamento também. Você pode dar um cheque direto para 30 dias ou pagar em 3 vezes. Ato 30 e 60. Dá uma olhadinha. Aqui tudo 17 reais, tá? Tem túnica em várias cores, essa aqui é só um exemplo. Tem também, olha, casaco aberto 3 quartos, bem longo, tá? Botões que você está vendo aí. Tem também, dá uma olhadinha aqui, olha, blusa 4 cores, blusa com gola redonda aberta na lateral. Está aqui o detalhe, é aberta, tá? Essa aqui também é compridinha. Olha, em decote V, também aberta na lateral. E o lançamento, que é a saia. Chegou essa semana, tá? Inclusive, é aberta aqui no final. Já falei 17 reais qualquer peça, tá? Vem pra cá. Aqui, olha, camisa masculina, gola, cacharrel, várias cores também, tá? Calça de lã, pantalona. Essa aqui é bem larga, bem à vontade pra você usar, várias cores. Aqui, blusa com decote V, várias cores. A mesma blusa com gola redonda ou em decote V, aberta com botões. Aqui, qualquer peça, 15 reais. Por 12 reais, olha o que você compra aqui, aproveite, hein? Não vai deixar o namorado nem a namorada sem presente. Coletão, decote V, V aberto com botões. Esse aqui, aberto, sem botões. E calça fusor com detalhe, ó. Pezinho fechado. No inverno legal, você fica super quentinha. Aqui o preço, qualquer peça, 15 reais. Bom, não, desculpa. Mais barato ainda, 12 reais. 15 era outro. Aqui, qualquer peça, 12 reais, tá? Então, vamos fechar aqui. Por 10 reais, tem presente também, tá? Malha bali, decote V, camisa manga longa. Ou com gola redonda, também várias cores, são mais de 15 cores. Aqui, qualquer peça, 10 reais. E tem sempre a opção de você levar pra casa um Twin 7 como esse, tá legal? De segunda a segunda, das 9h às 18h30, inclusive, domingos e feriados, na Rua Doratório 254, na Moca, e na Avenida do Paraíso, 1100, em São Caetano do Sul. Telefone pra qualquer informação, 264-3342. Vem.